Música Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Cordeiro Sejam bem-vindos ao meu canal Se você está conhecendo meu canal por esse vídeo Peço por favor que se inscrevam Vídeos novos, todo domingo às 8 horas Já deixem seu curtir aí pra dar uma força pra mim Para o meu canal crescer e dominar o mundo junto com vocês Beleza? Rapidinho, como combinamos aí nas votações A respeito de eu falar antes do vídeo ou depois Vou falar antes do vídeo de hoje e bem pouquinho Então, com vocês aí essa semana Nas guias aí do meu querido Pedal Okoto Tocando um clássico do Heavy Metal Da banda Saxon Princes of the Night Espero que gostem, vejo vocês por aí Lens up! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal